E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês uma nova atualização que chegou aqui no Moto One, quer dizer, dispositivo aí Moto G5 G Plus, ok? Chega aqui uma atualização de software do dispositivo, pessoal, olha só, nesse vídeo que eu quero estar mostrando para vocês essa nova atualização que chegou aqui no aparelho, ok? Parabéns, você instalou a versão aqui galera, o sistema operacional como já está, né? É o Android 11, aqui o patch de segurança é 1º de maio de 2020. Essa atualização, ela inclui aqui correções de segurança do Android até o patch de segurança de maio de 2021, ok? Essa aqui foi a atualização que chegou aí recentemente para o aparelho. Galera, ele já atualizou aqui, certo? Para encurtar aqui o vídeo. Eu já atualizei o aparelho, como vocês podem ver aqui, eu vou conferir, vamos aqui em sistema, aqui em avançado e aqui você consegue encontrar a atualização caso não tenha aparecido aí no seu dispositivo. Basta você vir aqui, ele vai te mostrar a atualização e você atualiza aí o aparelho para a versão mais recente. Veio até algumas pessoas comentando aí nesse aparelho que ele tinha alguns bugs aí no sistema, né? Que estavam não muito otimizados com o Android 11 no dispositivo. Caso você tenha esse aparelho, deixa aqui embaixo nos comentários quando você atualiza o dispositivo, se ele ficou bugando ou se você atualiza a situação aqui pessoal e chega aqui algum recurso, deixa aqui embaixo nos comentários ou algum bug no sistema, descreve aqui. Porque aqui nos sistemas, né? Já vi aqui, ele não tem nenhum bug, ok? Pega suave, muito bom, um ótimo dispositivo, galera. Que aparelho monstruoso esse daqui, pessoal. Já mostrei aqui no canal o unboxing desse dispositivo, muito bonito mesmo o dispositivo aqui. Caso você quer adquirir, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse aparelho. Enfim, galera, se você tem esse dispositivo aqui, deixa aqui embaixo alguma coisa aí. Ou se vocês querem que eu teste alguma coisa nesse aparelho, descreve aqui na descrição. É isso o vídeo de hoje, deixa o gostei aí para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.